Olá, olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos novamente aqui no canal. E hoje eu quero mostrar pra você então algumas ferramentas que ajudam você a crescer e ter um bom trabalho com os Reels, tá? Então você que trabalha e gosta muito de fazer vídeo com Reels, essas ferramentas são fundamentais que você tenha e também que conheça, tá ok? Então fica comigo que eu já vou mostrar pra você essas ferramentas muito legais. Chegando agora aqui no canal eu quero te convidar a se inscrever, tá? É só um convite pra você, não custa nada, clica aqui. Se você, claro, tem interesse em aprender e saber tudo sobre marketing digital, redes sociais e também programas que ajudam a divulgar e vender produtos e serviços, tá? Então se algum desses itens faz sentido pra você, se tem interesse em conhecer e saber, te inscreva aí, não te custa nada. Clica no botão de se inscrever e ative as notificações pra não perder nenhum dos vídeos, tá? Toda segunda, quarta e sexta às 19h tem vídeo aqui no canal. Vamos lá pra tela, vamos lá pra tela não, vamos lá pro celular que eu vou mostrar pra você então estas aplicativas que vão te ajudar e essas opções que te ajudam pra criar um Reels com muito engajamento. Vamos lá. Muito bem pessoal, tô com o celular ali do lado pra mostrar pra vocês tudo sobre. Vamos lá então. Olha só, primeira coisa que faz com que você tenha um engajamento muito bom e jogue teu vídeo do Reels lá em cima pra que muitas pessoas visualizem e consigam encontrar você e também encontrando você e acabam te seguindo, tá? Então isso é muito importante. É o que? As músicas. As músicas do Reels são muito importantes, tá? E como faz pra você perceber qual música tá com melhor engajamento, qual delas eu posso pegar pra utilizar e fazer com que ela bombe no meu vídeo, tá? Então olha só, vou mostrar pra você, vou abrir aqui o meu Instagram, a gente vai ali no Reels, tá? Vamos lá. Vamos abrir aqui o Reels. Vou baixar o som aqui, tá? Porque pra não ter direitos autorais, tá? Então olha só, podemos ver lá no cantinho tem a setinha mostrando aqui pra você. Tem um simbolozinho do somzinho rolando ali e tal, tá normal, tá? Esse aqui não tá, não tá bom, não vale a pena. O que que, qual que é o som que tá com melhor engajamento e que tá em alta? É o som, é aquele que tá com a setinha pra cima, tá? Aquele Reels que tá com uma setinha pra cima é porque a música tá bombando, tá? E esse Reels tá com ótimo engajamento, você pode pegar essa música aí pra utilizar nos seus vídeos. Então esse aqui não, vamos ver um outro aqui, esse aqui também não, esse também não. Vamos procurar um aqui que tenha, tá? Esse aqui também não. Ó, esse aqui tá legal, pessoal, olha lá, tem a setinha pra cima. Podem ver com a... vou colocar a setinha ali. Olha, podem ver a setinha lá, tá com a seta pra cima. É porque esse hit tá muito, muito, muitas pessoas estão utilizando, ele está em alta. Então esse é o tipo de música que você pode pegar. Ó, esse aqui também, podem ver lá, tá com a setinha pra cima, tá? Olha lá, tá com a setinha pra cima, você pode estar utilizando esse aqui, vamos ver aqui, propaganda, não. Esse aqui, você já pode perceber que não, não tá legal. Esse aqui também não. Esse aqui tá legal, olha aí, já tá com a setinha pra cima. Então todo o hit que você estiver vendo no Reels que tá com a seta pra cima, pode pegar esse som aí que ele tem um ótimo engajamento, ele tá em alta, tá ok? Bom, essa é uma dica, vamos lá pra próxima então. Bom pessoal, a próxima dica é o seguinte, muitas pessoas pegam e fazem vice-versa. Pega vídeo do Reels, vídeos do Instagram e posta no TikTok. Pega do TikTok e joga no Instagram, tá? Mas não é legal quando você pega, por exemplo, um vídeo lá do TikTok teu que tá legal, tá bombando, e joga no Instagram. O Instagram não vai te dar um engajamento legal, por mais que seu teu vídeo tá bombando lá no TikTok. Você joga lá no Instagram e aí tá, ele joga lá com a logo do TikTok e não fica legal, tá? Então não é legal. Mesma coisa quando você joga um vídeo do Instagram lá dentro do TikTok, tá? Então não é bacana você pegar, porque tem muitas pessoas que pegam vídeos do TikTok e joga lá no Instagram e já vai com a logo lá e tudo mais no TikTok e fica aparecendo lá. O Instagram tem um logaritmo muito esperto, muito inteligente, que não vai te dar um engajamento muito legal por você estar divulgando a concorrente dele, tá? E não vai ser bacana. Então uma ferramenta muito importante é que você retire essas marcas d'água, essas marcas, logo marca, marca d'água, tá? Então um aplicativo bacana que eu fui pesquisar aqui pra mostrar pra vocês aqui, ó. Então a gente pode colocar aqui pra você pesquisar aqui, ó. Eu já tava pesquisando, ó. Ó, tirar, ó. Tirar logo do TikTok, por exemplo, tá? Mas você pode pegar, por exemplo, esse aqui, ó. Ó, tem aqui, ó. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto aqui, ó. Esse aqui, ó. Você pode pegar, por exemplo, esse aqui é um aplicativo bacana, ó. Apaga a marca d'água. TikTok e tal. E aí mostra aqui, ó, como é um antes e depois, ó. Com a logo e aí sem logo no vídeo. Então é muito bacana você utilizar esse aplicativo, tá? Pra que você consiga tirar a logo e postar ele, migrar sem nada, limpo, tá? E aí você vai ter um bom engajamento também, tá? Então, aplicativo bacana aí também pra vocês baixar. Vamos lá pra uma outra próxima dica aí, bem legal. Bom, pessoal. Um aplicativo que todo mundo tem, eu também tenho todos, praticamente tenho. E é muito importante ter. Se você não tem, baixa aí, que é esse aqui, ó, Cupcut. Tá? Pra você reduzir vídeos, editar vídeos e tudo mais. Ele é a ferramenta muito bacana. Não se pode estar colocando efeito. Você não precisa nem ser um editor de vídeo profissional e nem ter uma máquina potente pra isso. É só mesmo ter um celular e baixar o Cupcut ali pra você editar, cortar, colocar efeitos e tudo mais nos vídeos. Antes de postar lá no Reels, é o que dá um tchan a mais aí pro teu vídeo, tá? Cupcut, tá? É um aplicativo muito bacana que você precisa utilizar, tá? Alguns vídeos eu vou deixar aqui no card de como funciona um pouco mais aprofundado pra você entender um pouco mais como pegar música lá do Reels e utilizar pra seus vídeos. Vou deixar no card algumas coisas pra vocês e vai estar passando aí, tá? Então, Cupcut é um dos aplicativos, tá? Outro aplicativo muito massa, muito legal é o InShot. Falei do Cupcut que você pode editar vídeos, pode fazer as mudanças, colocar efeitos e tudo mais. E aí você tem o InShot, esse aqui, pra você trabalhar com imagem, fazer colagem, pegar vídeos também, tá? Ele também pode colocar vídeo e fazer aí, colocar uns efeitos neles, tá? Mas ele é mais, ele é muito utilizado bastante com foto pra você ajeitar ali, arrumar alguma foto e tudo mais, tá? Você pode pegar alguma foto aqui e editar ela. Tu pode ver aqui que tem filtros, tem de tudo, pessoal. Tem filtros, tem pra recortar, tem que colocar texto. Tu pode fazer o que tu quiser aí pra colocar. E por que eu digo imagem? Porque você pode editar essa imagem pra depois também tá criando um vídeo de imagem, tá? Pode sim, você pode tá criando também um vídeo com imagens pra fazer isso e jogar ali nos Reels, tá? Então é bem legal também e até porque também você pode sim pegar aqui vídeo e colocar um vídeo ali dentro e também trabalhar esse vídeo, tá? Então é uma ferramenta bem bacana também que vale a pena você ter. Você que trabalha com Instagram, o InShot é muito legal. Muitos profissionais, muitas pessoas, influenciadores que trabalham com Instagram e TikTok também usam e utilizam o InShot, tá? Então com essa dica aí finalizo, pessoal, essas dicas. Espero que você tenha gostado, pessoal. Espero que algum dessas dicas tenha sido legal e válida, claro, pra você. Talvez você não sabia alguma, talvez você já tenha conhecimento, já tava sabendo como funciona ou como era, tá? E se alguma delas veio agregar pra você, deixa teu like que ajuda também o canal aqui, tá? Ajuda bastante o canal, tá bom? E assim ajuda a gente a fazer mais vídeos sobre. Se eu perceber que vocês estão dando like nos vídeos, nesse tipo de vídeo a gente procura fazer mais vídeos focados nesse estilo de conteúdo, tá bom? Então, pessoal, espero ter ajudado de alguma forma. Volto logo mais com outros vídeos, novas dicas, programas, marketing digital e tudo mais. Até mais e até mais. Grande abraço, tchau, tudo bom! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho